Bom galera, estamos saindo aqui agora da 156 Ó gente, depois de botar o porão, perfeito hein Entrada toda recapeada, deveria ser ela toda né Mas tá perfeito hein Agora nós estamos pegando a 152 Pra depois pegar lá em cima a 242 Entra na próxima à esquerda Galera, lá em Tanque Novo lá, eu passei num buraco Que... Rapaz, até desengatou a marcha Esse buraco aí, ó, começa a fazer um barulho Embaixo do carro Eu não sei o que é, mas quando chegar lá eu... Quando chegar lá em... Café na unha eu dou uma olhada É isso aí ó, depois de botar o porão Tem... é... a estrada é boa tá Sinceramente tudo boa É 25km de estrada boa Agora vamos ver aqui na 152 né Eu creio que também esteja boa Mas vamos ver aí tá Vocês viram aí a saída tá Da 156 pra 152 Sentido a 242 Estamos sentindo aqui a Oliveira dos Brejinhos OK Ah Tá Seis diese a Ah É Ah Seis Oh Dirija 13 km É isso aí galera, depois eu volto mais Um abraço